Eleitores do Rio de Janeiro, Alberto da 17 e 25-0-17 Vamos com fé, é hora de votar No Alberto da 17, nós podemos confiar 25-0-17, já está na memória do computador Confirma 25-0-17, Alberto da 17, pra ver, digite, digite 25-0-17, já está na memória do computador O Alberto da 17, merece se eleger Ele vai trabalhar pela saúde, por favor, esporte e lazer 25-0-17, 25-0-17, Alberto da 17, é 25-0-17 Confirma meu povo 25-0-17, Alberto da 17, é 25-0-17 Vamos lá, vamos com fé É isso aí meu povo, você sabe, sabe que o Alberto é amigo da SAB Então vamos eleger meu povo, no dia 7 de outubro, Alberto da 17, pra ver, digite Digitando 25-0-17, vamos lá, vamos de mata votar no Alberto, porque ele vocês conhecem O Alberto da 17, merece se eleger Ele vai trabalhar pela saúde, por favor, esporte e lazer Pode crer, 25-0-17, 25-0-17, é 25-0-17, é 25-0-17, é 25-0-17 Porque você conhece, e muito bem, é 25-0-17, é 25-0-17, é 25-0-17, pra vereador 25-0-17, Alberto da 17, eleitores do Rio de Janeiro, Alberto da 17, é 25-0-17 Vamos com fé, é hora de votar, no Alberto da 17, nós podemos confiar 25-0-17, já está na memória do computador, confirmar 25-0-17, Alberto da 17, pra vereador Digite, digite 25-0-17, já está na memória do computador, confirmar 25-0-17, Alberto da 17, pra vereador O Alberto da 17, merece se eleger Ele vai trabalhar pela saúde, por favor, esporte e lazer 25-0-17, 25-0-17, Alberto da 17, é 25-0-17, é 25-0-17 Confirma, meu povo! 25-0-17, Alberto da 17, é 25-0-17, vamos lá Vamos com fé, é hora de votar, no Alberto da 17, nós podemos confiar É isso aí, meu povo, você sabe, sabe que o Alberto é amigo da SAB Então vamos eleger, meu povo, no dia 7 de outubro, Alberto da 17, pra vereador Digitando 25-0-17, vamos lá, vamos de massa votar no Alberto, porque ele vocês conhecem O Alberto da 17, merece se eleger Ele vai trabalhar pela saúde, por favor, esporte e lazer Pode crer, 25-0-17, meus amigos Em nome da nossa comunidade da arte e papelzinho Dê uma chance para o Alberto da 17, ele vocês conhecem E ele merece o nosso apoio Obrigado, eleitores do Rio de Janeiro, amigos da comunidade O Alberto hoje depende de vocês Amanhã ele vai fazer por vocês Pode ter certeza, amigo, porque você conhece ele E muito bem 25-0-17, Alberto da 17, pra vereador 25-0-17, Alberto da 17 Eleitores do Rio de Janeiro, Alberto da 17, é 25-0-17 Vamos com fé, é hora de votar No Alberto da 17, nós podemos confiar 25-0-17, já está na memória do constatou Confirma 25-0-17, Alberto da 17, pra vereador 25-0-17, já está na memória do constatou Leva a fé, meu pô 25-0-17, Alberto da 17, pra vereador O Alberto da 17, merece se elegir Ele vai trabalhar pela saúde, por favor, esporte e lazer 25-0-17, 25-0-17 Alberto da 17, é 25-0-17 Confirma, meu pô 25-0-17, Alberto da 17, é 25-0-17 Vamos lá Vamos com fé É isso aí, meu povo Você sabe, sabe que o Alberto é amigo da SAB